e olha só como tá bem guardado olha só que coisa então tá aqui nossa para-lama desse jeito não vou deixar aqui e ver se melhor aqui eu vou vir aqui ó melhorar aqui onde escorreu passar aqui ó vamos ver se isso aqui melhor ó então eu lixei aqui ó tá vendo onde a lixa não pegou então aqui tá fundo vou dar uma enchida ainda aqui já lixou muito então agora vou igualar com mais uma mão de primer ó até não ficar essas partes aqui que não lixou tá vendo aqui ó aqui tá fundo ó e aqui já lixou e o primer todo e que ficou fundo então agora vou passar mais uma mão de primer eu consegui igualar aqui ó e aqui a mesma coisa eu lixei ó aqui ficou fundo ó aqui ficou fundo aqui lixou tudo então vou passar mais uma mão de primer lixar de novo até igualar lixei com a lixa grossa aqui ó lixa 120 agora vou lixar aqui ó e vamos melhorar isso aqui ó então tá tudo lixado aqui ó igualei a peça um pouco vou igualar agora o resto na segunda mão de primer ó tá aqui vamos tirar esse pó ali onde tem que encher ó passar mais primer vamos passar aqui a segunda mão mas primeiro vamos limpar ó como o nosso para-lama tá mais plano tá vendo aqui ó que tinha aquele buraquinho aqui aí eu lixei aqui ó agora o resto da imperfeição que eu consigo terminar na próxima mão ó aqui ó tá vendo ó mais uma mão de primer resolve isso aqui ó para ficar a peça toda igual olha aqui o outro para-lama quando eu comecei a pintar começou a chover e começou a encher de água aqui tem uns defeitinho aqui ó então vamos deixar isso aqui aqui ó melhorar isso aqui ó aqui é onde eu tampei ó ó lembra aqui como é que tava então passar a lixa mais grossa aqui e corrigir igual no outro na segunda mão fica tudo plano e aqui onde caiu uma gota d'água bem grande ó e vai consertar e a gente deixou aqui ó aqui deu na lata e aqui ficou fundo então mais uma mão a gente igual a tudo ó tá vendo aqui ó ó mais uma vez consegue ajeitar todinha essa peça aqui vamos seguir lixando pra cá ó olha aí lixou né mostrou onde tá fundo e onde tá alto ó então vamos corrigir na próxima mão aqui os pinguinhos da onde foi que caiu a chuva ó ó ó lá agora eu tenho que passar uma mão de primer bem grossa aqui ó para ter o que lixar né vai melhorar isso aqui tá bom ainda não se duas mãos de primer não der nós põe três é o tanto que precisar até ficar bom agora vamos lixar essa peça toda aqui e ver o que acontece deixado aqui né tá bem acertado aqui com essa negocinho aqui agora tirar o pó e passar a lixa mais fina 320 bom então tá aqui a nossa peça ó aqui vou ter que dar um jeito né porque aqui é onde a água pingou ó ficou tudo furadinho agora vou ter que consertar com mais uma mão de primer aqui tinha aqueles defeitos aqui então vamos passar mais a mão de primer vamos fazer isso fazendo aqui até ficar bom então bom então tá aqui os dois para a lama ó todo no primer mais uma lixada e tinta aí esse é o nosso para a lama exatamente isso direito e esquerdo agora vamos aguardar secar e lixar bom então nossa segunda mão de primer aqui já tá seca ó agora vamos lixar e ver se já dá para pintar ó ó ó vou passar daqui lixa 120 ó agora vou tirar o pó daqui e passar 320 vamos ver se vai dar certo tá ficando bom né vou lixar aqui com lixa d'água para somar 400 vamos ver se vai dar certo vamos ver se vai dar certo mas por enquanto olha que beleza que tá aí ó acertou com as imperfeições tudo aqui ó aqui lixou um pouquinho aqui mas tá reto ó ó aqui é uma lixa d'água 400 então vamos ver se vai passar isso aqui ó agora estou finalizando aqui ó com a lixa 600 ó lixa d'água 600 agora eu tiro a sujeira solta aqui ó ó olha lá o nosso para a lama agora vai secar né aqui roeu um pouquinho mas não precisa de jogar a pré-mei na peça toda por causa disso aqui Foi aqui e aqui Dois lugares que saiu na lata Tirou o primer tudo Mas Está lisinha a peça E está pronta a nossa peça Agora eu espero ela secar Eu vou lixar a outra Essa aqui está pronta Exatamente isso Como melhorou a nossa peça Ela está secando ainda Como é que está preparadíssimo Aqui saiu na lata Mas está reta a peça Está retinho E aqui tirou o primer tudo Mas está retinho Olha lá a nossa paralama Agora esse aqui o primer está bem grosso Então agora eu vou lixar esse daqui E fazer ficar bom Vamos lixar e melhorar isso aqui Enquanto isso Nossa outra peça Fica aqui secando Está aqui o nosso segundo paralama Precisei lixar ali Saiu ali Tirei o primer todo Mas corrigiu Está poninho aqui Certinho Nosso paralama aqui E é isso Colocar, secar e pintar Deu para corrigir os defeitos dela É isso Então o nosso paralama está aqui Eu vou passar a tinta aqui Para o lado De baixo dele Para o lado de dentro Primeiro Vocês ligaram aqui tudo Aí depois eu viro ele E passo pelo outro lado Então vamos começar por aqui Pintei por dentro aqui Está vendo Aqui por baixo aqui Agora eu vou virar a tampa E pintar do outro lado Então tem a volta da peça Então agora Agora vamos pintar Essa parte principal aqui Fica mais fácil Eu preocupo só com o meio da peça Pintei a parte de baixo ali Agora eu preocupo só mais com o meio da peça Vamos pintar E olha aí a nossa peça Que maravilha Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Eu pus esse secar aqui em cima da abelina Olha Está secando aqui E agora eu vou passar isso aqui por dentro aqui Olha Por dentro turdinho primeiro Para depois virar e passar do outro lado Olha aí Pus aqui por dentro primeiro ó, por baixo aqui, aqui ó, agora eu viro a peça e pinto outro lado. Ó, então tá pintado aqui, ó, esse para-lama, pintado esse outro aqui, agora vamos jogar o verniz. Ó, nossa peça aí como é que ficou, ó, exatamente assim, ó, é isso. Agora vamos fazer essa daqui, ó, bem essa. Ó, então tem esse para-lama aqui que ficou desse jeito e tem esse aqui que ficou desse jeito, ó, ó o para-lama aí, exatamente isso. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Olha só, uma quantum rebaixada, olha só, que coisa bonita, gostei de ver, tá vendo? Uma arte, tá de janela.